Não se vai Estou partindo porque sei que eu vou sonhar Não é mais me amar Não se vai Olha pra ela, olha pra ela O seu ciúme é o portado Gosta, ninguém desfile de puta Não se vai O nosso amor não é mais um mês Que o meu ombro vai embora Não se vai Não me abandone, por favor Pois sem você vou ficar louco É o ciúme que está Nos separando o povo a pouco Não se vai Me dê uma chance outra vez Daqui pra frente tudo vai mudar Me dê a mão com muito amor We gotta be the one who's promised Não se vai Eu já não posso soportar Estou partindo porque sei que você já não é mais me amar Não se vai O seu ciúme é o portado Desta minha desventura Não se vai O nosso amor não é mais um mês Não se vai Não se vai Me dê uma chance outra vez Daqui pra frente tudo vai mudar Me dê a mão com muito amor E não me dê a mão com muito amor É isso aí gente Casal apaixonado pra sempre Sempre Tchau.